E aí cambada, eu sou o Gui Araújo Pois é, agora eu virei youtuber Porque eu sempre quis dizer se inscrevam no meu canal Então é o seguinte, vou começar logo de cara Respondendo algumas perguntas Que me mandaram nas minhas redes sociais Que são essas aqui Que devem estar aqui embaixo agora E é isso aí Vamos ver aqui se quer falar Gui, o de férias com ex é armado? Essa pergunta me mandaram demais E eu vou ter que responder Vamos ver se a galera para de me perguntar um pouco na rua Brincadeira Sim, é armado Lógico que é armado, cara Você coloca 10 mina gata 10 carapresia Numa mansão Numa praia paradisíaca Enche a galera de cachaça o dia inteiro Tá armada a confusão, cara Não precisa nem armar com ninguém Falar, vai lá e se pega Que depois você vai apanhar Que vai ser legal Não precisa armar com ninguém, cara Se numa festa de algumas horas Com cachaça à vontade A galera já arma tudo Imagina um mês no programa Não é nada armado A próxima pergunta Gui, quantas tatuas você tem? Sinceramente eu não tenho a menor ideia Não tenho a menor ideia E nem faço o que estão de contar Até porque foi juntando uma com a outra Me perguntaram muito isso Vamos lá, mais uma pergunta Gui, qual é a raça da Valentina? Vocês não sabem o que é a Valentina? Bom, peraí Pra vocês, Valentina A raça da Valentina É hamster Ser humaninho Muito feroz Um temperamento Meio agressivo Tá calmo hoje Que tá sob efeito De tranquilizantes Mas esse É um Nem vou falar O Instagram dela Está aqui embaixo Siga lá Também E também tem Mais um que eu vou apresentar Pra vocês Que é o Frederico Moleque doido Que é da raça Manga larga Como vocês podem ver Ele parece um pônei Mas ele não é Um animal super dócil também Adora colo Tem mais um que eu vou apresentar Pra vocês também Que é A Lara Dá oi pro pessoal Lara Tô cansado Porque até pra capturar Foi difícil Então Prazer Lara Também super dócil Cansei Nossa E o Galo Devia apresentar ele também É bom falar Para um minuto Vou dar um relógio pra ele Não é possível Porra cara Dá um tempo Tô gravando aqui Vou beber uma água aqui Porque a captura Desses animais Me deixou exausto Conseguindo O que você acha Do Bezerrão Bezerrão Você Pra mim Não passa de um E também Tem mais Que tudo Que aconteceu lá Você é um Tremendo Mas No fundo Você é um cara Gente boa E mora no meu coração Gui Você transou no reality Esse é um assunto sério Vou colocar até meu óculos Pra dar seriedade Pra esse momento Sim Eu transei no reality Mas qual que é o problema Cara Você que tá aí Você também transa Tá bom Você pode não ter transado Mas pra você Tá aí assistindo Seu pai e sua mãe Transaram um dia Então meu Pode acreditar Todos transamos Tá certo que nem todo mundo E rede nacional Mas Eu transei no reality Quantas vezes você tem Não faço A menor ideia Realmente Mas Um dia também Se você não estiver fazendo nada Quiser parar aí pra contar Também aceito E você tem mais ex ou mais tattoo Próximo E como você consegue ser Tão 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 Pô Isso é Meu Muito 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 Então é isso aí galera Tá bom de pergunta por hoje No próximo vídeo Eu respondo mais Eu queria avisar também Que eu tô comentando Sobre o reality De férias com o ex Brasil No aplicativo da MTV Play Então Baixa lá o aplicativo No seu celular Que você vai ver os comentários Nos vídeos Em breve vão estar No meu canal Aqui também Certo E o que mais chegou Pra mim aqui Foi a pergunta Gui Me dá um boné Que não é uma pergunta Como eu já disse É um pedido Então Como que eu posso dizer Eu me Comovi não Eu me Como fala Então Eu resolvi atender Esse pedido E vou dar Um boné Pra você Então Sobe lá Hashtag Gui Me dá um boné Vou sortear um boné Meu Como vocês sabem Eu tenho vários Sobe lá Hashtag Gui Me dá um boné Que eu vou enviar Um boné Pra você Coloque nas minhas redes sociais Essa hashtag Fique por dentro Que eu vou dar Márias informações E galera No próximo vídeo Tem novidade também Tem clipe do Sambarris Chegando por aí Música Cover Convidados Tem um monte de coisa Então acessem meu canal Se inscrevam Fique por dentro das novidades É isso aí Muito prazer Tamo junto É nóis YouTube Agora me aguenta Agora me aguenta Tchau 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 Obrigado.